Amigos e amigas de Paulo de Fontaine, estou aqui na serra que liga Paracambia a Paulo de Fontaine e a situação que a gente encontra aqui é essa. Está muito crítico, o Fondur que é filho do DR, o Pedro, secretário do DR, também está aqui presente, presidente do DR, está aqui conosco, Horácio, secretário também de obras de Paracambia está aqui. E aqui a gente vai mostrar para vocês um pouco da situação que encontra-se a serra de Paracambia. Está em meia pista, cedeu, um deslizamento muito grande, um deslizamento realmente considerado e a previsão aqui de retorno de rolamento nessa via ainda não existe, previsão de rolamento nessa via. Devido às fortes chuvas aí, aos deslizamentos enormes que ocorreram, aqui virou uma cachoeira. uma cachoeira aqui, abriu aqui uma cratera e olha só, gente, a situação da nossa serra. Essa é a situação da nossa serra. Então quem precisar ir a Paracambia, descer para a bachada ou retornar para o Frontaine, está lá no nosso gabinete de crise, ali no Ferrini, para dar todo o apoio necessário aí. Um forte abraço. Obrigado.